Sala cheia para mais uma edição das Jornadas de Enfermagem. Pelo décimo ano, os alunos deste curso da UEM reuniram-se ao longo de um dia para discutirem o direito em enfermagem e ainda a enfermagem forense. Temas pertinentes e que despertaram a curiosidade de todos os participantes. O público mostrou enorme entusiasmo, pois é uma temática que não é abordada no nosso plano curricular. Essa foi uma das razões que nos levou a escolher o tema de direito em enfermagem. E agora, da parte de estar na parte da enfermagem forense, o entusiasmo é ainda maior, porque é uma área completamente nova e por explorar aqui em Portugal na área de enfermagem. Organizadas pela Associação de Estudantes, em conjunto com uma comissão científica, as décimas Jornadas de Enfermagem contaram com a presença de diversos convidados. Um programa que serviu para complementar o plano de estudos dos alunos do curso. O objetivo destas Jornadas é alargar o âmbito do conhecimento, do olhar do cuidador, do enfermeiro cuidador, que neste caso seria especificamente para a defesa dos direitos do ser humano, da pessoa e também dos direitos do enfermeiro. Um dia então dedicado aos cuidadores, com um conjunto de conferências e debates, onde o desenvolvimento do pensamento crítico foi então o mote para mais uma edição das Jornadas de Enfermagem.